Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança hoje um programa para simplificar a gestão de micro e pequenas empresas. Vamos então saber os detalhes com o repórter Mara Knup, direto do Palácio do Planalto. Oi, Mara. Oi, Leandra, isso mesmo. Essa cerimônia de lançamento é do programa Senhor Orientador, marcada para o meio-dia no Centro Cultural Banco do Brasil. Por meio desse programa, aposentados do sistema bancário, com mais de 60 anos, vão poder atuar como consultores de crédito para orientar donos de pequenos negócios a conseguirem financiamento de capital de giro. Esse programa tem parceria com o empreendedor mais simples, que significa menos burocracia, mais crédito para movimentar a economia brasileira. A parceria prevê a liberação de mais de 8 bilhões de reais em linhas de crédito. Bom, e neste momento, o presidente Michel Temer está reunido com o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, e também com o líder do governo, Agnaldo Ribeiro. Depois dessa reunião, aí sim, ele vai para o lançamento desse programa, Senhor Orientador, e à tarde, Michel Temer assina acordo de liberação de 55 milhões de reais para obras de captação de água do Lago Paranoar, no Distrito Federal, e depois disso, ainda se reúne com empresários. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações. Olha, um balanço do Ministério do Planejamento mostra que a Seguridade Social teve um déficit de mais de 258 bilhões de reais no ano passado. O resultado negativo teve alta de mais de 55% em relação a 2015. De acordo com o governo, grande parte do déficit vem dos gastos com a Previdência Social. No ano passado, os gastos com saúde, Previdência e Assistência Social, que formam a Seguridade Social, foram maiores do que as receitas. Em 2016, a Seguridade Social registrou déficit de mais de 258 bilhões de reais. O valor correspondeu a 4,1% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país no ano. Comparado a 2015, o déficit aumentou 55,4%. Já em relação a 2012, os gastos com a Seguridade Social mais do que triplicaram. Uma parte do fator foi amplificado esse aumento por causa da recessão. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. Parte do desequilíbrio fiscal advém fortemente da Previdência. Então, ele é retroalimentado. O orçamento da Seguridade Social é formado por contribuições, como a do Regime Geral da Previdência Social, a contribuição sobre o lucro líquido, o PIS-PASEP e a COFINS. Por outro lado, a Seguridade é responsável pelo pagamento, por exemplo, de aposentadorias, do seguro-desemprego, do abono salarial, do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família. A expectativa do governo é que, com a reforma da Previdência, ele possa garantir a manutenção desses benefícios. Temos mais pessoas e um valor maior para além da Previdência, o que justifica este aumento da despesa em uma proporção maior do que a desaceleração da receita. As agências dos Correios de Brasília e de São Paulo iniciam hoje um serviço de consulta aos números de CPF e CNPJ de empresas. Até 31 de março, o serviço estará disponível em 6.400 agências de todo o Brasil. Com isso, será possível ver a situação do CPF e de uma pessoa na hora de fazer negócios, como comprar um carro ou alugar ou vender um imóvel. Falar de saúde agora, no ano passado, o Brasil bateu recorde no número de transplantes. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e as Forças Armadas permitiu que mais órgãos fossem transportados pela Força Aérea Brasileira, o que, de acordo com o governo, ajudou a ampliar o número de cirurgias. Durante seis anos, a vida de Patrícia, que sofria de diabetes e doença renal, foi assim. Fiz hemodiálise, fiz diálise peritonial, eu tive que parar de trabalhar, eu tinha dieta controlada de alimento, de líquido, não podia viajar, muito restrita, a vida era muito difícil. Apesar de toda a dificuldade, Patrícia não desanimou. E depois de dois anos na fila de espera, a boa notícia veio para a paciente em dose dupla. Um transplante de rim e pâncreas. Eu estou voltando às minhas atividades, eu já estou podendo viajar, a alimentação já é mais liberada, o consumo de líquido, né? Assim, você poder tomar água é uma coisa que a gente não dá valor, e poder tomar a água que você quiser, só isso a gente já fica feliz. O Brasil é o maior sistema público de transplantes no mundo. E no ano passado, foi registrado um recorde no número de órgãos transplantados no país. Foram realizados quase 25 mil transplantes, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Mais de 90% deles foram financiados pelo SUS. O transplante de coração mais que dobrou entre 2010 e 2016. Passou de 167 para 357. Além do coração, outros órgãos também registraram recorde. Fígado, pulmão, rim e medula óssea. Mesmo com o aumento de transplantes, a meta do Brasil é reduzir a fila de espera por um órgão, que hoje é de mais de 40 mil pacientes. Nosso objetivo principal agora, para reduzir as filas, já que temos uma excelente infraestrutura técnica de hospitais especializados para fazer os transplantes, é fazer campanhas de conscientização para que as famílias autorizem a doação de órgãos, facilitar a regulação, a legislação que envolve essa questão da doação, para nós podermos ampliar também esse acesso, tudo dentro da segurança necessária e da ética que é necessária para atuar na área de transplantes. Após um decreto presidencial de junho do ano passado, que determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira permanece em solo sempre pronta para o transporte de órgãos, cresceu em mais de 3 mil por cento o número de órgãos transportados pela FAB. A linha crescente é contínua, portanto, a cada ano batemos novos recordes e que nós estamos investindo e habilitando muitos novos serviços nessa área, o que nos permitirá avançar. O abono salarial do PIS, referente ao ano base 2015, começa a ser pago amanhã para os nascidos em maio e junho. Servidores públicos cadastrados no PASEP, com inscrições de final 8 e 9, também podem sacar o benefício no valor de um salário mínimo. O dinheiro pode ser sacado até 30 de junho. Depois dessa data, os valores retornam para o Fundo de Amparo do Trabalhador. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti